O treinamento dos recenseadores começou na segunda-feira e segue até sexta, dia 22. Ao longo da semana, profissionais que trabalham no IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, explicam a importância do censo e o que vai constar nos questionários desta edição. A primeira coisa que a gente está passando para as pessoas é a importância do censo e do IBGE e por que ele é tão importante para a gente fazer essa pesquisa no Brasil. Então, é uma das coisas que a gente tem reiterado muito, falado muito, ensinando também sobre como a gente tem que tratar as pessoas e como elas têm que estar informadas para passar segurança, calma para todo mundo, receber todo mundo bem da nossa equipe. E também estamos passando conceitos importantes, o que é o morador, o que são domicílios, para a gente estar bem informado, bem preparado para a hora de responder o questionário, o morador não tiver dúvidas, então o recenseador está sendo treinado para responder tudo o que for necessário. O censo é um importante estudo estatístico com dados da população brasileira. É por meio dele que se torna possível mensurar o número de habitantes das cidades, dos estados e do país, além de compilar dados educacionais e econômicos da população. A gente vai perguntar o número de moradores, a gente vai perguntar alguns detalhes sobre escolaridade, sobre trabalho, se a pessoa está trabalhando no momento ou não, quantos trabalhos. A gente vai também fazer perguntas sobre o domicílio da pessoa, se ela tem revestimento, se ela é feita de alvenaria, a gente vai querer saber os detalhes, quantos cômodos tem na casa, para a gente ver as condições. Além disso, a gente também quer saber se tem acesso a rede de esgoto, a saneamento, então isso é importante mais para frente para a gente saber se tem uma região precisando de saneamento básico. O trabalho dos recenseadores nas ruas da cidade começa oficialmente no dia 1º de agosto. A expectativa é que todos os questionários sejam aplicados aqui em Pato Branco até meados do mês de novembro. Inicialmente, 40 recenseadores vão fazer esse trabalho, mas há possibilidade do chamamento de mais pessoas para dar sequência e agilizar todo esse processo. É importante que os moradores fiquem atentos. Os recenseadores estarão identificados com colete e crachá, onde consta um QR Code. Os recenseadores vão estar equipados com colete, eles vão ter um crachá visível para eles, para a gente notificar. A gente vai proporcionar para eles bonés do IBGE também, para eles irem coisas e também a gente vai falar para eles irem de preferência de máscara também em relação à pandemia que a gente enfrentou, para a gente também evitar qualquer máximo de disseminação do vírus. A gente vai explicar como é importante a gente continuar o uso de máscaras, mas eles vão poder. E os moradores podem, inclusive, verificar tanto no crachá quanto no site ou pelo telefone do IBGE. Dá para verificar se a pessoa está, de fato, cadastrada para o trabalho. A Vera da Rosa será uma recenseadora em Pato Branco. Já trabalhou em edições anteriores do Censo e nos falou sobre as diferenças do trabalho que vai ser realizado este ano. Então eu fiz 90, que era ainda com papel, 2000 já mudou um pouquinho e hoje ele é todo informatizado. Então a gente está aprendendo, são ferramentas novas, então uma semana inteira a gente está fazendo esse treinamento e a expectativa é muito grande, porque o último censo foi feito em 2010, então muita coisa mudou de lá para cá. Então esse censo que iniciará no dia 1º, ele traz muitas novidades que nos outros não tinham. No questionário desse vai ter contabilizar os autistas, as crianças autistas, que a gente ainda não tem informações sobre a quantidade, então nesse censo vai constar. Obrigada.